Operar 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 Barrera 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 Acusação 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 Partida 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 Garantia 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 Vento 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 Harmonia 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 Verificar 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 Resgatar 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 Educação 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 Operar 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 Partida Garantia Garantia Vento Vento Harmonia Harmonia Verificar Verificar Resgatar Resgatar Educação Educação Travessura 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 Declínio 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 Tato 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 Anarquia 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 Descobrir 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 Extremo 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 Indignação 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 Tirania 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 Camada 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 Quantidade 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 Travessura Travessura Declínio 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 Tato Tato Anarquia 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 Descobrir 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 Extremo 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 Indignação Indignação Tirania 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 Camada 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 Quantidade Quantidade Epidemia 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 Perigo 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 Permissão 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 Gerar 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 CONTAGEM 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 AFIRMAR 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 IGNORAR 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 SALÁRIO 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 SOLDADE 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 SOFÁ 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 EPIDEMIA EPIDEMIA PERIGO 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 PERMISSÃO 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 GERAR GERAR CONTAGEM 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 Salário. Soldado. Soldado. Sofá. Sofá. Variar. 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 Ocasião. 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 Analisar. Analisar. Anunciar. 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 Fundação 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 Alfabetizado 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 Perseguir 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 Valioso 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 Desespero 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 Recibo 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 Variar Variar Ocasião Ocasião Analisar 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 Anunciar Anunciar Fundação 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 Alfabetizado Alfabetizado Perseguir 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 Recibo Diplomacia 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 Complicado 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 Conter 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 Aniversário 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 Astronauta 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 Tecurat 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 Bagritela 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 Garantir 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 Sensato 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 Perceber 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 Diplomacia Diplomacia Complicado Complicado Conter Conter Aniversário Aniversário Astronauta Astronauta Decorar Decorar Bagotela Bagotela Garantir Garantir Sensato Sensato Perceber Perceber Invadir 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 Inclinar 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 ao longo ao longo ao longo ao longo peculiaridade 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 território 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 diário 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 acontecer 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 pressa 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 contraditório farinha 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 invadir invadir inclinar inclinar ao longo ao longo peculiaridade peculiaridade território território diário 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 acontecer acontecer pressa 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 contraditório 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 farinha farinha acelerar 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 eloquência 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 Esquecimento 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 Grosseiro 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 Contato 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 Saúde 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 Tosse 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 Nay 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 Independente 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 Par 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 Acelerar Acelerar Eloquência Eloquência Esquecimento Esquecimento Grosseiro Contato Contato Saúde Saúde Tosse Tosse Nem Independente Independente Par Par O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Aplique 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 fluxo vidro 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 traição 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 acalmares 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 expandir 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 escassez 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 o comunismo o comunismo aplique aplique fantasma 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 fluxo fluxo vidro vidro traição 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 acalmares 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 expandir 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 escassez 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 fonte 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 desgraça 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 estabelecer estabelecer expressão 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 a felicidade a felicidade a felicidade a felicidade ativo 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 distrito 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 criança preencha 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 intrincado 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 Desgraça Desgraça Discurso Discurso Estabelecer Estabelecer Expressão Expressão Felicidade Felicidade Ativo Distrito Distrito Preencha Preencha Intrincado Intrincado Defeito Defeito Chão 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 Resumir 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 Sólido 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 Conhecer 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 Aumentares 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Perturbar 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 Pena 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 Universidade 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 Entregar 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 Chão Chão Resumir Resumir Solido 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 Conhecer 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 Aumentar Aumentar Pena Pedir desculpas Pena 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 Universidade Universidade Entregar Entregar Contar com Contar com Contar com Contar com Já 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 Hoje em dia 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Reina 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 Dignidade 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 Admiração 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 Analogia 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 Embaraçar 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 Personalidade 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 Contar com Contar com Já Hoje em dia Hoje em dia Conto-me a mentira Conto-me a mentira Reinado Reinado Dignidade Dignidade Admiração Admiração Analogia Analogia Embaraçar Embaraçar Personalidade 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano. Continuar. 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 Abordagem. 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 Metrópole. 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 Facilmente. 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 Escolher. 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 Certificar-se de pequê. Certificar-se de pequê. Certificar-se de pequê. Certificar-se de pequê. Menção. Menção. Menção Menção Algria 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 Nubuloso 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 Faça um plano Faça um plano Continuar Continuar Abordagem Abordagem Metrópole Metrópole Facilmente Facilmente Escolher Escolher Certificar-se de que? Certificar-se de que? Menção Menção Alegria Alegria Nubuloso Nubuloso Recuperar 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 Arquitetura 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 Conhecimento 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 Estada 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 Satisfação 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 Mescer 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 Largo 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 Criminoso 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 Responder 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 Oposto 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 Recuperar Recuperar Arquitetura Arquitetura Conhecimento Conhecimento Estada Estada Satisfação Satisfação Mexer Mexer Largo Largo Criminoso Responder Responder Oposto Oposto Impressionante 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 Penir 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 Maravilha 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 Sermão 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 Relembrar 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 Oportunidade 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 Raro 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 Miniatura 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 Reunir 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 Impressionante Impressionante Penir Penir Maravilha Maravilha Sermão Sermão Relembrar Relembrar Colaborar Colaborar Oportunidade 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 Raro Raro Miniatura 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 Reunir 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 Receita 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 Semblante 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 Lembrar 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 O ponente O ponente O ponente O ponente O ponente Alegrar Criança 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 Galeria 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 Parlamento 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 Irdas Irdas Irdar Irdar Característica 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 Receita 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 Semblante Semblante Lembrar Lembrar O ponente O ponente O ponente Alegrar Alegrar Criança Criança Galeria Galeria Parlamento Parlamento Heredar Heredar Característica Librar 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 Representar 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 Estes 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 Ocupação 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 Domínio 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 Presente 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 Delicado 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 Hospitalidade 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 Realizar 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 Cometer 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 Liberar Liberar Representar Representar Estes Estes Ocupação Ocupação Domínio Domínio Presente 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 Delicado Delicado Hospitalidade Hospitalidade Realizar 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 Cometer 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 Documento 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 Curar 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 Flutuador 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 PENETRAR TOTAL TOTAL LUTE ARREPENDER 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 COMPARCER 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 SENTIDO 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 DOCUMENTO DOCUMENTO CURAR 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 FLUTUADOR FLUTUADOR POSSIBEL 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 PENETRAR 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 TOTAL TOTAL LUTE 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 ARREPENDER 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 COMPARCER 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 SENTIDO 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 AFINALMENTE 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 Indispensável 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 Citar 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 Resistir 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 Temporada 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 Portanto 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 Exigir 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 Sutil 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 Reputação 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 Conciliado 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 Finalmente Finalmente Indispensável Indispensável Citar Citar Resistir Resistir Temporada Temporada Portanto Portanto Exigir Exigir Sutil Sutil Reputação Reputação Conciliar Conciliar Adequado 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 Extensão 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 Derivar 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 Congelar 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 Pergão 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 Operação 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 Desistir 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 Eleção 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 Colónia 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 Deleite 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 Adequado Adequado Extensão Extensão Derivar Derivar Congelar 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 Pagão Enhorque Confe allemaal Seign Chiiche de cada Deleite Federico de konglia Emissão Pode comer Deleite decides Automata Confeira What kind of Eleção. Colónia. Colónia. Deleite. Deleite. Treinador. 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 Típica. 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 Conservador. 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 Função. 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 Passar. 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 Fiel. 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 Limora. 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 Contemplar. 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 Esporão. 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 Ampliar. 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 Treinador Treinador Típica Típica Conservador Conservador Função Passar Passar Fiel Fiel Lemora Lemora Contemplar 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 Esporão Esporão Ampliar 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 Distinto 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 Conduta 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 Prendes 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 Credo 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 Fardo 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 Inteira 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 Imitar 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 Reduzir 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 Transferir 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 Renda Imitar Renda 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 Distinto Distinto Conduta 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 Prender Prender Credo Credo Fardo 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 Reduzir. Transferir. Transferir. Renda. Renda. Expansão. 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 Conquistar. 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 Punitar. 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 Instituição. 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 Situação. 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 Provista. 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 Desemprego. 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 Liolar. 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 Violar. Suicídio. 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 A figura. A figura. A figura. Expansão. Expansão. Conquistar. 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 Conetar. Instituição. Instituição. Situação. Situação. Provista. Provista. Desemprego. Desemprego. Violar. Violar. Suicídio. Suicídio. A figura. A figura. A figura. Prata. 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 Prever. 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 Desvaneça. 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 Prolongar. 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 Desaparecer. 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 Proposta 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 Concreto 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 Direção 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 Ilegalmente 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 Gramática 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 Prata Prata Prever Prever Desvaneça Desvaneça Prolongar Prolongar Desaparecer Desaparecer Proposta 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 Concreto Concreto Direção 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 Ilegalmente Ilegalmente Gramática Gramática Biogum 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 Encantar 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 Secretário 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 Proveja 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 Nutris 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 Detalhe 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 Opor 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 Informação 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 Descrever 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 Refúgio 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 Biogum Biogum Encantar Encantar Secretário Secretário Reveja Reveja Nutrir Nutrir Detalhe Detalhe Opor 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 Informação Informação Descrever Descrever Refúgio 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Em geral Em geral Em geral Em geral Mercadoria 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 Temperatura 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 Ao todos Ao todos Ao todos Ao todos Distinguir 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 Vívedo 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 Examinar 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 Aparan 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 Bem-estar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Em geral Em geral Em geral Em geral Mercadoria 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 Temperatura Temperatura Autor Autor Distinguir Distinguir Vívido Vívido Examinar Examinar Aparalho Aparalho Bem-estar Bem-estar Parece 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 Malícia 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 Compactar 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 Ética 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 Pó 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 Tumlu 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 Dialeto Identidade 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 Is it Is it Is it Is it Is it Permanecer 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 Parece Parece Malícia Malícia Compactar Compactar Ética 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 Dialeto Dialeto Identidade 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 Is it Is it Permanecer 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 Afetar 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 Adiante 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 Aspeto 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 Modesto 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 Substituir 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 aconselhar 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 de suporte de suporte de suporte de suporte significar 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 destruir 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 filme 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 afetar afetar adiante adiante aspecto aspecto modesto modesto substituir 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 aconselhar aconselhar de suporte de suporte significar 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 destruir destruir film film Fium Vieta 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 Diminuir 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 Análise 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 Prospectar 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 Recurso 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 Siena 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 Trono Serviço 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 Discussão 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 Fisica 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 Dieta Dieta Diminuir Diminuir Análise Análise Prospectar Prospectar Recurso Recurso Cena Cena Trono Trono Serviço 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 Discussão Discussão Fisica 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 Atrás 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 Indústria 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 Meia-noite 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 Juramento 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 Estima 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 Amizade 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 Fama 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 Esvaziar 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 Extrair 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 Comum Comum Atrás Atrás Indústria Indústria Meia-noite Meia-noite Juramento Juramento Estima 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 Amizade 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 Fama 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 Esvaziar 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 Extrair 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 Fama 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 Seminu 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 Produzir 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 Comportes 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 Classificar 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 Órgão 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 Armamento 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Durido 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 Estrutura 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 Casamento 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 Femenino Femenino Produzir Produzir Comporte-se Comporte-se Classificar Classificar Órgão Órgão Armamento Armamento Em dobro Em dobro Dorido Dorido Estrutura Estrutura Casamento Casamento Pesquisa 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 Preferível 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 Pesquisa 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 Envergonhado. 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 Relance. 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 Voto. 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 Preparar. 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 Fritar. Fritar. Preparar. Aperto. 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 Preferível Preferível Piorar Piorar Envergonhável Envergonhável Relance Relance Voto Voto Preparar Preparar Pregar Pregar Fritar Fritar Aperto Aperto Conta 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 Espaço 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 Confiável 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 Armazenamento 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 Primitivo 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 Imitação 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 Ajustar 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 Dinheiro 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 Higiene 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 Gênio 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 Conta Conta Algo Espaço 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 Profiável Confiável 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 Armazenamento Armazenamento Primitivo Primitivo Imitação Imitação Ajustar Ajustar Dinheiro Dinheiro Higiene Higiene Gênio Gênio Predizer 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 Física 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que É bono É bono É bono É bono Oficial 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 Estável 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 Arrogante 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 Comunidade 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 Inseto 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 Criativo 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 Predizer Predizer Física Física A não ser que A não ser que Abono Abono Oficial Oficial Estável 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 Arrogante Arrogante Comunidade Comunidade Inseto 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 Criativo 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 Tintoma 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 Sintoma Conselho 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 Testemunho 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 Transgressão 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 Astronomia Atuanico Astronomia 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 Declarar 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 Censura 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 Humanidade 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 Relação Sexual Extinguir 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 Sintoma Sintoma Conselho Conselho Testemunho Testemunho Transgressão Transgressão Astronomia Astronomia Declarar Declarar Censura Censura Humanidade Humanidade Relação Sexual Relação Sexual Extinguir Extinguir Grato 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 Gravidade 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 Argumento 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 Recorrer 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Substância 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 Brisa 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 Versículo 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 Constituição 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 Económico 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 Grato 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 Gravidade Gravidade Argumento Argumento Recorrer 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Substância 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 Brisa 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 Versículo Versículo Constituição 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 Económico Tremeres 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 Abandono Abandono Diâmetro 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 Vago 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 Fresco 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 Trair 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 Previsão 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 Vegetal 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 Área 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 Tremers 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 Abandono 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 Diâmetro Diâmetro Grupo Vago вд Aeget Fresco Vago 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 Previsão Vegetal Vegetal Área Área Agarrar Agarrar Perspetiva 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 Nomear 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 Vajular 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 Poucos 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 Selvagem 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 Resivente 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 Lixo 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 Ocupar 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 Sinceridade 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 Admitem 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 Perspetiva Nomear Nomear Bajular Bajular Poucos Poucos Selvagem Selvagem Residente Residente Lixo Lixo Ocupar Ocupar Sinceridade Sinceridade Admitem Admitem Experiência 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 Germe 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Organização Enganação 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 Joia 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 Conceição 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 Murchar 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 Tesouro 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 Erro 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 Experiência 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 Germe 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 Em vez de Em vez de Organização 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 Enganação Enganação Joia 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 Conceição 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 Murchar 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 Tesouro 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 erro erro construir 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 custo 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 falta 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 público 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 incrível 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 nativo 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 Atitude 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 Melhorar 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 Princípio 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 Quase Construir Construir Custo Falta FALTA PÚBLICO PÚBLICO INCRÍVEL INCRÍVEL NATIVO NATIVO ATITUDE ATITUDE MELHORAR MELHORAR PRINCÍPIO PRINCÍPIO QUASE QUASE EXPLICAR 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 CONSTANTE 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 república 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 verso 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 temporário 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 resultado 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 dispositivo 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 Escrevidão Ganho 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 Graduado 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 Explicar Explicar Constante Constante República Verso Verso Temporário Temporário Resultado Resultado Dispositivo Dispositivo Escrevidão Escrevidão Ganho Ganho Graduado 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 Horrível 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 Ameaçadas de extinção, ameaçadas de extinção, ameaçadas de extinção, vácuo, 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 pusquite prosseguir prosseguir drenar 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 consciente 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 estéril 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 lidar 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 sistema 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 Missão 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 Horrível Horrível Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Vácuo Vácuo Prosseguir Prosseguir Drenar Drenar Consciente Consciente Estéril Estéril Lidar Lidar Sistema Sistema Missão Missão Excesso 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 Melancólico 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 Justo 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 Inspiração 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 Frágil 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Simira 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 Grip 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 Incapacidade 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 Compra 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 Excesso Excesso Melancólico 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 Justo Justo Inspiração Inspiração Frágil 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 Meio ambiente No ambiente Meio ambiente Meio ambiente Simira Simira GRIPE GRIPE INCAPACIDADE INCAPACIDADE COMPRA COMPRA TRIMESTRE 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 GENUÍNO 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 SENCÍVEL 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 CONTINENTE 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 Luto 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 Fé 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 Sincer 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 Negativo 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 Suave 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 Alimentação 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 Trimestre Trimestre Genuíno Genuíno Sensível Sensível Continente Continente Luto Luto Fé Fé Sincero Sincero Negativo Negativo Suave Suave Alimentação Alimentação Voar 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 Próprio 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 Póprio Consultar 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 Intenso 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 Apetite 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 Grau Proposição 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 Sofra 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 Descanso 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 Voar Proprio Proprio Consultar Consultar Intenso Intenso Apetite Apetite Habitares Habitares Grau 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 Proposição Proposição Sofra Sofra Descanso Descanso Nú 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 Provar 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 Campeão 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 Vergonha 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 Proposito 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 Propósito Movimento 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 Reprovação 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 Assimilar 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 Corresponder 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 Comunicar 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 Nú Provar 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 Campeão Campeão Vergonha 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 Propósito Propósito Movimento Movimento Reprovação 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 Assimilar Assimilar Corresponder Corresponder Comunicar 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 Afinalmente. 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 Incidente. 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 Promover. 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 Refletir. 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 Poluição. 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 Direto. 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 Viciado. 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 Irresistível. 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 União. União. Afinalmente. Afinalmente. Incidente. Incidente. Promover. Promover. Refletir. Refletir. Poluição. Poluição. Direto. Direto. Viciado. Viciado. Irresistível. Irresistível. Componente. Componente. Registro. 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 Convencer. 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 Gesto 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 Aceitar 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 Manuscrito 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 Mérido 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 Atrito 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 Elogio 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 Abandonar 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 Registro 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 Convencer 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 Gesto Gesto Aceitar Aceitar Manuscrito Manuscrito Mérido Mérido Atrito Elogiu Elogiu Abandonar Abandonar Repetir Repetir Luva 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 Ocorrer 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 Digestão 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 Antipatia 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 Casar 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 Notório 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 Expor 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 Sul 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 Fenómeno Fenosh Fenomen 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 Doeção Dewação Doeção 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 Luva Luva Ocorrer Ocorrer Digestão Digestão Antipatia Antipatia Casar Casar Notório Notório Expor Expor Sul Sul Fenómen Fenómen Doação Doação Providenciar 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 Métodum 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 Método Instalação 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 Curva Curva Depressivo 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 Ilustrar 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 Estilo 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 Pessoal 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 Coupa 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 Participar 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 Providenciar Providenciar Método 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 Instalação Instalação Curva Curva Depressivo Depressivo Ilustrar 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 Estilo 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 Pessoal Pessoal Paixão 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 Plástico 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 Interromper 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 Cuspir-se 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 Antiguidade 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 Aplauso 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 Suspeito 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 Capaz 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 Finança 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 Febre 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 Paixão Paixão Plástico 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 Interromper Interromper Cuspir-se 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 Antiguidade 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 Aplauso 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 Febre Febre De várias De várias De várias De várias Feroz 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 Violência 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 Mistura 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 Contenda 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 Conceito 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 Gerido 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 Ansear 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 Incômodo Incomodo Incomodo Incômodo Comportamento 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 De várias De várias Feroz Feroz Violência Violência Mistura Mistura Contenda 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 Conceito Conceito Gerir Gerir Ansear Ansear Incômodo Incômodo Comportamento Comportamento Carreira 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 Zura 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 Dura Padronizar 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 Adquirir 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 Afiado 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 Lançamento 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 Remédio 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 Viver 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 Especial 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 Pessoa 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 Carreira 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 Dura 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 Padronizar Padronizar Adquirir 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 Afiado 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 Lançamento 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 Remédio 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 Viver 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 Especial 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 Pessoa Pessoa Conceder 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 Raramente 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 Investir 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 Tregua 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 Herança 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 Produtos 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 Decidir Decidir Fornecem 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 Incluir 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 Desprezar 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 Conceder 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 Raramente 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 Investir 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 Trégua 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 Herança 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 Produtos Produtos clarify Todos E Comああ Adelaide Inde Des repente Inde Congress No Desprezar Empregar 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 Enfeite 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 Oceano 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 Danificar 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 Patente 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 Aferir 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 Proporção 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 Vestígia 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 Vestígio Elemento 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 Escalar 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 Empregar Empregar Enfeite Enfeite Oceano Oceano Danificar Danificar Patente Patente Referir Referir Proporção Proporção Vestígio 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 Elemento Elemento Escalar Escalar Obrigação 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 Providência Intentar 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 Problema 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 Valor 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 Recomendar 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 Transbordar 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 Convite 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 Generoso 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 Renome 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 Obrigação Obrigação Providência Providência Intentar Intentar Problema Problema Valor Recomendar 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 Transbordar 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 Convite 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 Generoso 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 Renome 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 Superfície 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 A visão A visão A visão Adição Criatura 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 Adolescência 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 Assistente 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 Fornecer 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 Bem-sucedido 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 Adoptivo 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Justificar 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 Superfície Superfície Adição Adição Criatura Criatura Adolescência 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 Assistente Assistente Fornecer Fornecer Bem-sucedido Bem-sucedido Adoptivo Adoptivo Milhares de Milhares de Justificar 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 Altura 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 Wats 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 Podreza Pobreza 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 Incurável 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 Expedição 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 Cintura 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 Intável 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 Contável Cultar 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 Desconcertar 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 Tédio 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 Altura Vados 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 Pobreza Pobreza Incurável Incurável Expedição 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 Tintura 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 Intável Intável Cultar clutar desconcertar tédio de uma vez só de uma vez só de uma vez só praga 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 relacionar 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 resmungar 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 trabalho ponoso trabalho ponoso trabalho ponoso postregar piedade 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 estrangeiro-me 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 divicais 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 divicas divicas decreto 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 De uma vez só De uma vez só Praga Praga Relacionar Relacionar Resmungar Resmungar Trabalho ponoso Trabalho ponoso Postergar Postergar Piedade Piedade Estrangeiro 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 Dedicar Dedicar Decreto Decreto Rapidamente 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 Seguro 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 Supremo 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 Brilhante 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 Paciencia Paciência 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 Empreendimento 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 FICÇÃO HÁBITO 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 FULHAGEM 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 CONTÁGIO 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 RAPIDAMENTE 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 SEGURO SEGURO SUPREMO 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 BRILHANTE BRILHANTE PACIÊNCIA PACIÊNCIA EMPREENDIMENTO 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 FICÇÃO 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 HÁBITO HÁBITO FULHAGEM 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 CONTÁGIO 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 EPISey DUTRINA 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 Alívio 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 Prejuízo 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 Blec 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 Tmultu 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 Tenuto Traço 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 Sugerir 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 Perapia 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 Implicar 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 Declaração 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 Doutrina 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 Alívio 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 Prejuízo 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 Blitz 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 Tmulto Tmulto Traço 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 Sugerir 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 Implicar 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Subir 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 Ameaça 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 Acompanhar 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 Converter 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 Persuadir 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 Realização 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 Especializar 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 Lógica 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 Lazer Lazer Ponto de vista Ponto de vista Subir Subir Ameaça Ameaça Acompanhar Acompanhar Converter Converter Persuadir Persuadir Realização Realização Especializar Especializar Lógica Lógica Qualificar 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 Apagar 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 Compensar 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 Concurso 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 Desilusão 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 Obscurecer 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 Abrigo 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 Distância 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Fundida 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 Qualificar Qualificar Apagar Apagar Compensar Compensar Concurso Concurso Desilusão Desilusão Obscurecer Obscurecer Abrigo 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 Fundida Encontro 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 Afecinar 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 Irritar Afecinar Irritar 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 Evidência 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 Frase 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 Alcanço 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 Negrau 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 Paz 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 Peciar Peciar Triunfo 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 Encontro Fascinar Fascinar Irritar Irritar Evidência Evidência Frase Frase Ocance Ocance Negrau Negrau Paz Paz Pacear Pacear Triunfo Triunfo Extinto 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 As Vezes As Vezes Ser Bom Para Ser Bom Para Ser Bom Para Ser Bom Para Ministro 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 Almirante 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 Coragem 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 Aluguel 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 Prisão 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 Madeira 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 Suspender 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 extinto extinto às vezes às vezes ser bom para ser bom para ministro ministro almirante almirante coragem coragem aluguel aluguel prisão prisão madeira madeira suspender suspender desenvolve 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 explorar 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 testemunha 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 disciplina 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 Solitário 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 Amor 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 Comércio 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 Coordenar 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 Atlético 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 Definição Definição Desenvolve Desenvolve Explorar Explorar Testemunha 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 Disciplina Disciplina Solitário 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 Amor 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 Comércio 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 Condenar Comercio Condenar Atletico Atletico Definição Definição Seca 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 Categoria 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 Fábrica 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 Estádio 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 Canal 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 Cancelar 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 Abstrato 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 Frequentemente 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 Semiante 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 Semelhante Restringir 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 Seca Seca Categoria Categoria Fábrica Fábrica Estádio Estádio Canal Canal Cancelar Cancelar Abstrato Abstrato Frequentemente Frequentemente Semelhante 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 Restringir Restringir Permitir 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 Imenso. 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 Deserto. 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 Procedimento. 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 Apertar. 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 Lamento. 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 Conformidade. 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 Experimentar. 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 Experimentar Construtivo 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 Permitir Permitir Erejo Erejo Emenso Emenso Deserto Deserto Procedimento Procedimento Apertar Apertar Lamento Lamento Conformidade Conformidade Experimentar Experimentar Construtivo Construtivo Exposição 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 Acusar 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 Ignorância 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 Nervoso Nervoso Viznhança 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 Mint 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 Satellite 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 Evita 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 Franco 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 Potencial 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 Exposição Exposição Acusar Acusar Ignorância Ignorância Nervoso 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 Viznhança 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 Mente Mente invented Mente servers Potencial Misericórdia 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 Subúrbio 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 Terefa 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 Presagio 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 Infância 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 Falha 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 Entusiasmo 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 Privado 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 Perfissão Perfissão Profissão 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 Quatro Armação Quatro Armação Quatro Armação Misericórdia 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 Subúrbio Subúrbio Terefa Terefa Perságio 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 Infância Infância Falha Falha Entusiasmo 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 Privado Privado Perfissão Perfissão Quadro Armação Quadro Armação Desordem 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 Útil 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 Entrada 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 Consumir 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 Trabalho 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 Interação 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 Sobre 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 Alma 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 Ridículo 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 Temos 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 Desordem Desordem Útil 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 Entrada 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 Consumir 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 Trabalho 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 Novo Intensão Interação Sobre Sobre Alma Alma Ridículo Ridículo Teimoso Teimoso Pionero 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 Idêntico 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 Minucioso 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 Dobrado 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 Pe whom Acidente 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 Montante 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 Prefácio 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 Respirar 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 Conclusão 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 Crepúsculo 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 Pioneiro 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 Idêntico Idêntico Minucioso 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 Dobrado Dobrado Acidente Acidente Montante 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 Prefácio 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 Respirar 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 Conclusão 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 Crepúsculo 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 Principalmente Principalmente Confiança 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 Dívida 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 Dente 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 Impulso 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 Dispensar 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 Felicitar 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 Passado 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 Mercer Merecer 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 Destrutivo 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 Principalmente Principalmente Confiança Confiança Dívida Dívida Dente Dente Impulso Impulso Dispensar Dispensar Felicitar Felicitar Passado Passado Merecer Merecer Destrutivo Destrutivo Gastar 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 Durante 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 Crédito 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 Imperativo Imperativo Com Imperativo 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 Formidável Formidável Riqueza 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 Hipótese 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 Esforço 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 Pália Adotar Gastar Gastar Durante Durante Crédito Crédito Imperativo Imperativo Formidável Formidável Riqueza Riqueza Hipótese 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 Esforço Esforço Palha Palha Adotar Adotar Deficiente 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 Necessário 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 Meditar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Barganha 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 Esplêndido 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 Queimar 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 Responsável 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 Tender 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 Picante 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 Deficiente Deficiente Necessário 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 Meditar 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 Com certeza 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 responsável tender picante infantil 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 que vale a pena oferta 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 Todo 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 Proplexo 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 Significado 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 Carne 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 Angústia 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 Corredor Reino Reino Infantil Infantil Que vale a pena? Que vale a pena? Oferta Oferta Todo Todo Perplexo Perplexo Significado Significado Carne 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 Angústia 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 Corredor Corredor Reino 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 Acho 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 Reforçar 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 Acordado 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 Produção 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 Nacionalidade 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 Inimigo 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 Ligação 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Repreender 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 Propor 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 Acho 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 Reforçar Reforçar Acordado Acordado Produção 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 Nacionalidade 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 Inimigo 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 Ligação 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 Propor Comprimento 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 Pista 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 Saume 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 Carimbo 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 Floreceres 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 Curtir Interpretar 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 Sem 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 Em, carpinteiro, 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 carpinteiro. Espero, espero, espero. Cooperação, 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 Comprimento, Comprimento. Pista, Pista, São, São. Carimbo, Carimbo, Floresceres, Floresceres. Interpretar, Interpretar, Sem, Sem, Carpinteiro. Carpinteiro, Carpinteiro, Espero, Espero, Cooperação, Cooperação. Acalentar, 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 Acalentar. Segundo, Segundo, Segundo. Segundo. Segundo, risco, 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 risco. Insistir, iradeiro, iradeiro, iradeiro. Iradeiro, fluido, fluido, fluido. Casamento, casamento, casamento. Privar, 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 privar. Imemorial, imemorial. Imemorial, imemorial. Copa. 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 Acalentar. Acalentar. Copa. Segundo. Segundo. Risco. Risco. Insistir. Insistir Herdeiro Herdeiro Fluido Fluido Casamento Casamento Privar Privar Imamorial Imamorial Popa Popa Tendência 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 Congresso 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 Ceremonia 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 Equador 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 Mas está Mas está Mas está Mas está Crueldad 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 Tozinho 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 Padrão 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 Morrer de fome 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 Vítima Tendência Tendência Congresso Congresso Ceremonia Ceremonia Equador Equador Majestade Majestade Crueldade Crueldade Pauzinho Padrão Padrão Morrer de fome Morrer de fome Vítima Vítima Excelente 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 Reembolso 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 Atmosfera 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 Alternativa 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 Chorar 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 Eficiência 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 Transparente 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 Despertar 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 Pedestre 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 Começar 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 Excelente Excelente Reembolso Reembolso Atmosfera Atmosfera Alternativa Alternativa Chorar Chorar Eficiência Eficiência Transparente Transparente Despertar Despertar Pedestre Pedestre Começar 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 Reciclar 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 Excepcional 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 Colocar 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 Aparente 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 Generalização Orgulhoso 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Igual 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 Ditador Recompensa 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 Reciclar Reciclar, reciclar, excepcional, excepcional, colocar, colocar, aparente, aparente. Generalização, generalização, orgulhoso, orgulhoso, lidar com, lidar com, igual, igual. Ditador. Ditador. Recompensa. 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 Contraste. 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 Maduro. 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 Assombrar Idiota 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 Som 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Infes 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 Gileira 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 Suportar 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 Único 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 Contraste 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 Maduro 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 Assombrar 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 Idiota 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 Som Som Com Com Faz de conta bridge Com FaZe de conta Diga Ínfese. Geleira. Geleira. Suportar. Suportar. Único. Único. Trazer. 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 Colheita. 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 Porcento. 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 Aceita. 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 Cercar. 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 Capacidade. 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 Gratidão. 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 Antiguidade. 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 Descindência. 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 Perdão. 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 Perdão Trazer Trazer Colheita Colheita Porcento Porcento Aceita Aceita Cercar Cercar Capacidade Capacidade Gratidão Gratidão Antiguidade Antiguidade Descendência Descendência Perdão Perdão Exportar 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 Associa Associado 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 Secado Pecado 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 Pavor 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 Conciso 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 Intragir 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 Importar 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 Separado 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 Legislação 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 Substituto 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 Exportar Exportar Associado Associado Pecado 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 Intragir. Importar. Importar. Separado. Separado. Legislação. Legislação. Substituto. Substituto. Reação. 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 Limite. 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 Microscópio. 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 Final. 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 Puro. 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 Esquisito. 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 Guerra. 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 Conferência. 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 ansioso 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 embarcação 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 reação reação limite limite microscópio microscópio final final puro puro esquisito esquisito guerra guerra conferência conferência ansioso ansioso embarcação 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 animar 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 pessimista 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 Herói Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Confundir 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 Absorver 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 Veículo 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 Bussola 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 Enviar 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 Durável 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 Animar 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 Pessimista 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 Herói Herói Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Confundir Confundir Pessimista Absorver strongly I Absorver Dcelá Err Absorver Enviar Durável Durável Eutronicum 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 Bem-fei-todos 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 Traidor 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 Despisas 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 Temperança 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 Procriar 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 Depender 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 Fatores FATORES INVESTIGAR-SE EXATAMENTE EUTRÓNICUM EUTRÓNICUM BENFEITOR BENFEITOR TRAIDOR TRAIDOR DESPESAS DESPESAS TEMPERANÇA TEMPERANÇA PROCRIAR PROCRIAR DEPENDER DEPENDER FATORES FATORES INVESTIGAR INVESTIGAR EXATAMENTE EXATAMENTE DEFINHAR 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 TORMENTO 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 antecessor popularidade 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 assumir 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 metade 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 catástrofe 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 chegada 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 Indicar 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 Botão 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 Definir Definir Tormento Tormento Antecessor Antecessor Popularidade Popularidade Assumir Assumir Metade Metade Catástrofe 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 Chegada Chegada Indicar Indicar Botão Botão Dividir 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 Gênero 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 Determinar 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 Avançar 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 Miséria 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 Desculpa 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Dudaim é turbo Dudaim é turbo Dudaim é turbo Dudaim é turbo Dramaturgo Proporcionar 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 Anexar 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 Dividir Dividir Gênero Gênero Determinar Avançar Avançar Miséria Miséria Desculpa Desculpa A reconhecer A reconhecer Dramaturgo Dramaturgo Proporcionar 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 Anexar Anexar Avarento 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 Subtrair 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 Pano Moderado 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 Velório 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 Adversidade 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 Servir 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 Considerar 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 Imaginação 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 Localização 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 Avarento Avarento Subtrair Subtrair Pano Pano Moderado 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 Velório Velório Adversidade Adversidade Servir Servir Considerar Considerar Imaginação Imaginação Localização Localização Estatísticas 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 Asentimento Assentimento 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 Esticam 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 Nas proximidades Período 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 Química 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 Cronograma 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 Descer 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 Estatísticas 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 Esticam Esticam Excluir 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 Período 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 Química 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 Cronograma 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 Descer Descer Partem 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 Cronograma Conspiração 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 Emergência 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 Persistir 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 Reforma 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 Suplicar 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 Saída 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 Acima 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 Destino 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 Completo 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 Partem Partem Conspiração Conspiração Emergência Emergência Persistir Persistir Reforma Suplicar Suplicar Saída Saída Acima Acima Destino Destino Completo Completo Dobra 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 Estatura 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 Paciente 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 Competir 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 Órbita 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 Difundido 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 Tragédia 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 Adoração 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 Biologia 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 Propriedade 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 Dobra Dobra Estatura 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 Paciente 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 Competir Competir Órbita 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 Adoração Biologia Biologia Propriedade Propriedade Enigma 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 Faculdade 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 Publicar 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 Grave 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 Perfurar 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 Prado Pressão 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Tumscópio 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 Discípulo 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 Enigma Enigma Faculdade Faculdade Publicar Grave Grave Perfurar Perfurar Prado Prado Pressão Em breve Em breve Telescópio Telescópio Discípulo Discípulo Identificação 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 Anterior 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 Compreender-se 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 Combinar 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 Passatempo 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Envolver 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 Dificuldade 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Evitar 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 Identificação Identificação Anterior Anterior Compreender Compreender Combinar Combinar Passatempo Passatempo Meios de subsistência Meios de subsistência Envolver Envolver Dificuldades 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 Atrasar para Atrasar para Evitar Evitar Mútuo 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 Aproveitar 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 Satisfazer 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 Condição 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 Raio 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 Fogo 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 Distribuir 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 Teatro 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 Calendário 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 Imediato 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 Mútuo Mútuo Aproveitar 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 Satisfazer Satisfazer Condição Condição Raio 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 Fogo 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 Distribuir 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 Teatro Teatro Calendário 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 Imediato Imediato Pulso 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 Espécime 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 Exótico 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 Calcular 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 Múria 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 Bajado Vilao 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 Vanho 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 Banho. Enganar. 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 Impressão. 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 Acessível. 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 Pulso. 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 Espécime. Espécime. Exótico. Exótico. Calcular. Calcular. Maioria. Maioria. Bilhão. Bilhão. Banho. Banho. Enganar. Enganar. Impressão. Impressão. Acessível. Acessível. Instrução. 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 Utilizar. Utilizar 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 Infinito 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 Pasto 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 Maravilhoso 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 Horrore 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 Procurar 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 Transição 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 Empurrar Eng wil Data Planeta 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 Instrução Instrução Utilizar Utilizar Infinito Infinito Pasto Maravilhoso Maravilhoso Horror Horror Procurar Procurar Transição Transição Empurrar Empurrar Planeta Planeta Exigem 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 Conversação 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 Silêncio 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 Insulto 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 Sufrágio 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 Posteridade 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 Tropeçar 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 Chalé 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 Nobrar Dobrar 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 Especialmente 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 Conversação Silêncio Silêncio Insulto Insulto Sufrágio Sufrágio Posteridade Posteridade Tropeçar Tropeçar Chalé Chalé Dobrar Especialmente Especialmente Assim sendo Assim sendo Assim sendo Limpar 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 Campanha 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 Denso 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 Prejudicial 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 Estranho Maré 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 Parcer 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 Falar 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 Ofender 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Limpar Limpar Campanha Campanha Denso 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 Prejudicial 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 Estranho 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 Maré Maré Parcer Prer 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 Fundição 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 Sultrar 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 Visão Revisão 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 Jurar 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 Estado 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 Alvo 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 Apropriado Apropriado Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Preciso 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 Traduzir. Fundição. Fundição. Solterar. Solterar. Revisão. Revisão. Jurar. Jurar. Estado. Estado. Alvo. Alvo. Apropriado. Apropriado. Com licença. Com licença. Preciso. Preciso. Traduzir. Traduzir. Resolver. 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 Descanse. 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 Caridade. 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 Ambíguo. 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 concentrado 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 zelo 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 selecionar 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 tensão 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 atingir 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 resolver resolver descanse 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 caridade caridade ambíguo ambíguo obstáculo obstáculo concentrado concentrado zelo 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 selecionar 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 tensão 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 atingir atingir coveniente 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 capacete 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 Ruína 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 Estágio 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 Uso 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 Apreciar 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 Colar 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 Tentativas 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 Leicuna 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 Temperamento 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 Conveniente Coveniente Capacete Capacete Ruína Ruína Estágio Estágio Uso Apreciar Apreciar Colar Colar Tentativas Tentativas Lacuna Lacuna Temperamento Temperamento Geometria 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 Empresa 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 Ganhar 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 Circular 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 Premium 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 Termômetro 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 Política 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 Vingança 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 Persuír 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 Receber 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 Geometria 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 Empresa Empresa Ganhar Ganhar Circular Circular Prêmio Prêmio Termômetro Termômetro Política Política Vingança 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 Persuír 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 Receber Receber Memória 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 Importam 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 Diligente 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 Exercício 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 Frida 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 Profundo 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 Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Alarme Deslizar 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 Tímido 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 Memória Memória Importam Importam Diligente Diligente Exercício Exercício Ferida Ferida Profundo Profundo Passo Largo Passo Largo Alarme Alarme Deslizar 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 Tímido 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 Simbolo 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 Empreender 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 isolar 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 vantagem 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 suborno 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 Externo 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 Nervo 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 Tratar 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 Panorama 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 Levantar 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 Símbolo Símbolo Empreender 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 Isolar Isolar Vantagem Vantagem Soborno 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 Externo Externo Nervo Nervo Tratar 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 Panorama 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 Levantar Levantar Aceso 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 Estante Estante Aceso Desfarce 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 Sr. 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 Mobília 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 Orientação 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 Inspecionar 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 Electricidade 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 Pedido 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 Escrutínio 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 Aceso Aceso Estante 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 Desfarce Desfarce Sr. Sr. Mobília 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 Orientação 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 Inspecionar 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 Electricidade Electricidade Pedido 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 Escrutínio 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 Arado 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 Vencimento 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 Consequência 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 Contra 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 Decair 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 Científico 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 A medida A medida A medida A medida Combustível 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 Veia 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 Atributo 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 Vencimento Consequência Consequência Contra Contra Decair Decair Científico Científico A medida A medida Combustível Combustível Veia Atributo Atributo Excelente 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 Religioso 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 Encarnar 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 Costumeiro 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 Mastigaço 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 Essencial 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 Dúvida 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 Resposta 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 Habilitar 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 Retorna 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 Excelente Excelente Religioso Encarnar Encarnar Costumeiro Costumeiro Mastigar Mastigar Essencial Essencial Dúvida Dúvida Resposta Resposta Habilitar Habilitar Retorna Retorna Obra-prima 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 Falácia 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 Contribuir 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Benefício 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 Pontoal 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 Proibir 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 Opinião 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 Tortura 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 Médio 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 Contribuir o suficiente, o suficiente benefício, benefício. Pontual, pontual, proibir, proibir, opinião, opinião, tortura. Médio, médio, rigoroso, 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 rigoroso. Atenção 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 Baira Sibonete 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 Queixa 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 Proteger 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 Terra 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 torcer 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 imaginário 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 solução 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 rigoroso rigoroso atenção atenção beira beira cibonete cibonete queixa queixa proteger 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 terra terra torcer 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 imaginário 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 solução 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 ostentar 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 caçar 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 Manter 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 Escape 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 Fundo 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 Comparar 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 Inspirar 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 Grávida 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 Discutir 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 Restaurar 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 Ostentar Ostentar Caçar Caçar Manter Manter Escape Escape Fundo Fundo Comparar Comparar Inspirar Inspirar Grávida Grávida Discutir 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 Restaurar Restaurar Estimativa 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 Espetáculo 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 identificar 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 afirmação 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 exagerar 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 efeito 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 choque obedecer 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 espetáculo espetáculo calças calças identificar 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 afirmação 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 exagerar 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 efeito 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 cospicu 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 choque choque obedecer 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 pacote 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 significativo 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 esconder 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 Esconder. Esconder. Foto. 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 Sonolento. 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 Guarda. 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 Compartilhar. 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 Solene. 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 Profecia. 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 Silencioso. 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 Pacote. Pacote. Significativo. Significativo. Esconder. 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 Foto. Foto. Sonolento. Sonolento. Guarda. 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 Compartilhar. Compartilhar. Solene. Solene. Profecia. Profecia. Silencioso. Silencioso. Sério. Sério. Sério Sério Geladeira 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 Agricultura 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 Racional 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 Câncer 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 Entrevista Negligência 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 Utilitário 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Decepcionar 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 Sério Sério Geladeira 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 Câncer Entrevista Entrevista Negligência Negligência Utilitário Utilitário Ao controle Ao controle Decepcionar Decepcionar Estátua 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 Recusar 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 Aristocracia 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 Planar 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 Bruto 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 Chaminé 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 Especular 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 Imposto 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 Imigrante 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 Absoluto 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 Estátua Estátua Recusar Recusar Aristocracia Aristocracia Planar Planar Bruto Bruto Chaminé Chaminé Especular Especular Imposto 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 Imigrante Imigrante Absoluto 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 Estufa 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 Portão Portão Obstinado 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 Limitar 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 Conveniência 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 Rotina 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 Tor 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 Certo 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 Frente 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 Absurdo 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 Estufa Estufa Portão Portão Obstinado 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 Limitar 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 Conveniência Conveniência Rotina 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 Tor 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 Certo 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 Frente Frente Absurdo Absurdo A floresta A floresta A floresta A floresta Incentivar 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 Tonte 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Especialista 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 Com um ouro. Compaixão. 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 Defesa. 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 Surpreender. 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 Covardia. 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 A floresta. A floresta. A floresta. Tonte. Tonte. Do que? Do que? Especialista. Especialista. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Compaixão. Compaixão. defesa. 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 Surpreender. 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 Torne gonna beyonde. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouriu. Com um orro. Com um ouro. Com um ouro. Obrigado.